Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar falando sobre os tipos de vela que você encontra no mercado e qual delas você pode escolher, tá bom? Eu sei que muita gente não pode ir numa loja esotérica, comprar vela, né, comprar essas velas coloridinhas e mais adequadas pra magia, mas isso não é motivo pra você não fazer essas magias, você pode sim usar vela de mercado, porém, gente, tem várias velas. Tem gente que chega lá e não sabe qual escolher, tem gente que cata qualquer uma e é legal você escolher uma vela adequada pro tipo de feitiço que você vai fazer pra poder potencializar e ter mais resultados, ok? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, não se esqueça de assistir as propagandas pra poder ajudar o canal, tá? Quando você assiste as propagandas, isso ajuda muito o canal, mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante, que eu tô passando conteúdo bacana aqui pra vocês, tá? E também me motiva a estar trazendo mais conteúdos bacanas aqui. E também, pessoal, só lembrando, o curso de magia ainda tá rolando, tá? Tá aí no... vou botar o link aqui nos comentários, em algum lugar vai ter o link, tá? O nosso curso ainda tá rolando, então se você quiser ter um conteúdo mais organizado, um conteúdo mais... Desde o comecinho lá pra você pegar as coisas direitinho e também o meu auxílio, tá? Porque quem é aluno faz parte do nosso grupo do WhatsApp, eu dou sempre suporte lá, então é isso. Vamos lá pro assunto, tá? Ah, antes de qualquer coisa também, gente, eu tô fazendo aqui, ó, um feitiço aqui. Tô testando ele e se vocês quiserem um tutorial, tá? Eu acho que ele vai dar super certo, já tá dando um feitiço aqui pra saber a verdade das coisas. Se vocês quiserem um tutorial, comenta aí, tá? Pra eu fazer um tutorial em breve. Bom, vamos lá. Continuando. Bom, pessoal, quando a gente chega no mercado, a gente vê vários tamanhos de velas, tá? Você pode sair catando qualquer um? Pode. Porém, existem algumas coisas que podem acontecer quando você usa o tamanho de vela errado, né? No seu feitiço, tá? Até por isso, existem vários tipos de tamanhos de vela pra você poder utilizar, né? Em determinados trabalhos específicos. A gente também tem as velas de sete dias, tá? Que eu não vou falar nelas agora, que é tipo essa daqui, mas essa aqui tá acabando. Mas eu não vou falar de vela de sete dias agora, mas eu vou mostrar pra vocês essas velas que eu comprei. Basicamente, essas velas aqui que eu comprei são velas de tamanhos variados, tá? Eu trouxe tamanhos variados de propósito pra vocês verem. E você pode ver que essa aqui é mais pequenininha, tá? Eu vou pegar aqui a vela pra vocês verem, olha. Essa aqui é bem pequenininha. Essa velinha aqui, eu tirei uma da caixa pra vocês verem. Ela é bem pequenininha e você pode ver que até o calor, às vezes, entorta ela, tá? Então, assim, guarda aí. Guarda na sua cabeça que ela é pequenininha, que ela tem um propósito muito específico. A outra vela, que é essa do meio, é essa vela aqui, ó. Ela é até mais normal. Ela é a vela mais, assim, comum que a gente vê por aí, tá? E ela é bem parecida com essas velas que você vai comprar em loja esotérica colorida, ó. O tamanho é quase igual. É só que eu acho que é uma... Uma é um pouquinho maior que a outra, mas essa aqui é um pouquinho maior, mas essa aqui é um pouquinho mais gordinha. Então, assim, é a mesma coisa. Eu acho que elas queimam no mesmo tempo. E, por último, a gente tem essa tora de vela aqui, né, gente? Que ela é gigante. E, assim, ela deve demorar queimar umas oito horas ou mais, não sei, mas eu acho que é. Essa aqui deve queimar umas quatro, essa aqui deve ser, sei lá, uma, duas horas, quatro e oito, por aí. Eu acho que é esse tempo. Ah, mas, poxa, eu acendi uma vela e ela não queimou oito horas. Ela queimou, sei lá, muito menos. Ou ela demorou muito mais pra queimar. Gente, pode variar muito o tempo da sua vela queimar, dependendo do feitiço que você fizer, dependendo do que você tá fazendo, dependendo do calor do ambiente que você tá acendendo a vela. Tudo isso pode afetar, tá? Mas isso eu falo em outro vídeo. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que tem tamanho de velas diferentes. Quando que você vai utilizar cada uma dessas velas? Quando você chegar no mercado, você vai saber qual comprar quando você pensar no que você vai fazer. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um feitiço rápido? Eu vou fazer um feitiço que não vai demandar muita energia? Vamos supor, eu vou só acender uma vela pro amigo, que eu acho que pode não tá muito bem, né? Ou, sei lá, eu vou só fortalecer um feitiço que eu já tinha feito. Vamos supor que eu quero fortalecer esse feitiço aqui, eu vou só dar um gásinho. Eu vou usar essa vela aqui também, tá? Eu sempre vou usar uma vela pequenininha, gente, quando a coisa for rápida. Quando eu souber que não vai demandar muita energia, quando eu souber que vai ser rapidinho. Ou vamos supor que eu quero fazer um feitiço, só que eu não posso deixar essa tora de vela queimando o dia todo. Porque, sei lá, porque minha mãe não gosta que eu queime vela. Ou porque você mora com alguém que não aceita as suas práticas. Você não pode deixar essa tora de vela queimando o dia todo, você vai usar essa vela pequenininha. Ah, mas ela vai servir pro propósito? Vai, você provavelmente vai ter que acender mais velas do que se você fosse acender só essa daqui, tá? Mas é aquilo, antes uma vela queimar rapidinho e você fazer várias vezes do que você nem poder acender a vela, tá bom? Ah, eu posso acender essa vela aqui e apagar ela e depois acender de novo e apagar e acender de novo? Você até pode, mas dependendo do feitiço, não é legal você apagar a vela, tá? Dependendo do feitiço. Então, assim, na pior das hipóteses, você usa essa pequenininha, tá? Na pior das hipóteses, você só vai ter que acender várias delas. Então, assim, recomendo pra coisas práticas e quando você não pode deixar queimando por muito tempo. Tá? Coisas rapidinhas. Ah, oferendinhas também. Vamos supor, você vai fazer um feitiço, sei lá, com umas fadas ou com qualquer coisa, você vai dar uma oferendinha, acende essa velinha também, é ótimo. Tá? Pra botar em círculo, pra só dar uma luz, é ótimo. Rapidinho. Pra feitiços normais, eu recomendo que você use essa velinha média, tá? Ah, eu posso usar uma vela maior ou menor, um número maior, porque, por exemplo, essa é 2, essa é 4, tá? Olha, não use menor que 4, porque senão ela vai ser muito pequititinha. Gosta daqui, use uma dessa ou maior, tá? Quando for um feitiço mais normal. Por exemplo, esse aqui é um feitiço comum que eu fiz, tá? Um feitiço normal, elaborado até, mas normal. Não vai me demandar muita energia, um feitiço normal. Então, eu estou usando essa velinha aqui, tá? Eu, inclusive, use ela de propósito pra vocês verem, ó. É a mesma velinha, mesma grossura, a única diferença é que essa já queimou uns minutinhos a mais. Então, assim, gente, vai fazer um feitiço normal, usa essa vela. Ah, mas eu vou usar só essa vela? Não, num feitiço normal, você geralmente vai acender uma vela pro seu propósito, uma vela pros seus mentores, talvez, ou pra sua deusa, né? Os dois, um só, só pros seus mentores, ou só pro seu deus, tanto faz. Você geralmente vai acender alguma outra vela pra dar um gás a mais aí no seu plano espiritual, pra te ajudar a fazer o feitiço, tá? Então, assim, essa vela média é tranquila, principalmente se for um feitiço bem fácil, você nem precisa acender uma vela pro deus ou pra deusa, é só essa aqui do feitiço e pronto. Então, assim, você pode até ver que as velas de loja esotérica que são coloridas são desse tamanho, tá? Porque é um feitiço médio, vai demandar uma energia média, então é isso aí. Agora, se o seu feitiço for mais arretado, meu querido, você vai precisar dessa tora de vela aqui, essa vela é quase uma baguete, né? É uma vela gigantinha, é. Então, quando você for fazer um banimento, né, um feitiço muito mais forte, tá? Eu, eu que sou uma bruxa experiente, eu faço banimento com essa aqui tranquilamente, tá bom? Então, porém, se você for fazer um banimento mais forte, né, uma amarração, sei lá, alguma coisa mais elaborada que vai depender de muita energia, você usa essa vela aqui, porque senão você pode ser que você acabe tendo que acender várias velinhas pequenininhas pro seu feitiço dar certo. Sabe aquele feitiço que você faz e você se sente que vai dar certo, mas você sente que tem que acender uma outra vela? Aí você acende umas três velas até o feitiço dar certo? Então, é provavelmente porque você usou a vela errada, tá? Porque dependeu de muito mais energia do que você tava esperando que fosse depender. Ai, qual vela eu uso? Gente, na pior das hipóteses, uso uma vela grande, é isso, tá? Uso uma vela média ou uma vela grande. Só usa essa aqui quando for rapidinha, tá bom? Quando for coisas rápidas, você sabe que não vai depender de muita energia. Ah, mas e aí? O que que acontece se eu acender uma vela errada? Se eu acender uma vela pequena pra um feitiço que é muito grande? Cara, pode acontecer várias coisas, mas o principal é, seu feitiço pode não funcionar porque não tinha combustível suficiente. Depois, seu feitiço pode simplesmente sugar a você, porque vai acabar a vela, o feitiço vai continuar rodando, e ele vai começar a sugar a energia de você, então você vai ficar cansado, tá? E pode acontecer várias outras coisas aleatórias quando você usa uma vela errada, quando você não alimenta o seu feitiço direito, tá? Quando você, às vezes, não carrega a vela de forma certa, sei lá. Você sabe que antes de você acender a vela, você vai carregar a vela com o intuito do seu feitiço. Você vai botar ela na sua mão, você vai botar ela no seu peito, sei lá. Você vai esfregar ela pra dar a carga de energia com o que ela tem que trabalhar, tá? Então, às vezes, mesmo você fazendo isso, às vezes não é o suficiente. Por quê? Porque a vela tá no tamanho errado. Então, assim, pensa direitinho, não sai fazendo o feitiço, assim, do nada, tá? Pensa direitinho nos detalhes, cada detalhe é importante no seu feitiço, tá? Basicamente, pessoal, é isso. Só não esqueça de quando você comprar a vela, seja na loja esotérica ou seja no mercado, você dá uma limpeza na vela antes. Eu, geralmente, gosto de passar as minhas velas na chama de outra vela, né? Uma outra vela pra limpar, igual, por exemplo, eu acendi essa vela aqui pros meus mentores e antes de acender essa velinha aqui, eu passei essa vela aqui na chama, assim, por cima só pra dar uma limpeza energética, né? Pra poder tirar qualquer impureza. E é isso, mas você também pode passar na chama, na fumaça do incenso ou tem gente que lava também a vela, gente, mas eu não gosto de lavar, não, tá? Então, assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica, tá? Diz aí qual o tipo de vela que você costuma usar. Se você tiver alguma dúvida também, deixem nos comentários e não esquece que a gente tem o curso rolando, o curso de magia ainda tá rolando, tá? E também curte, comenta, se inscreve e é isso aí, pessoal. E deixa sugestão de vídeo, tá? Sugestão aí de coisas que vocês querem pra me dar ideias. Então é isso, tchauzinho, beijinho.